Com o coração de amor, veio para salvar Desceu lá do céu e veio para a selva Corou, libertou e fez ressuscitar Mesmo assim não tava bom, mandaram pro gogotar Sofrimento, dor, momentos de horror Judas traidor, só decepção Pai, afasta de mim esse cálice Mas acima de tudo seja feita a sua vontade